Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Aprofundemos nossos conhecimentos a respeito de Cristo, a fim de nos tornarmos perfeitos em nossa união com Ele. Aprendamos a pôr o cuidado com a vida no centro de nossas preocupações, como nos pedem o Evangelho e os ensinamentos da Igreja. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, é a voz geral que está acontecendo entre vós. Um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestir desluto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso, Jesus, entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Vós, vós gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento, pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está emolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor Salmo 5 Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador, mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção, se regozijem os que amam o vosso nome. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da Salvação Aquele homem era tolhido da mão direita, mas os escribas e fariseus estavam áridos e secos no pensamento e no coração. O doente estava ali de pé, na verdade da sua dor, pedindo a cura, mas os fariseus vieram ouvir Jesus para acusá-lo. Duas intenções, dois destinos. O da mão tolhida ficou curado, mas os outros ficaram ainda mais fechados na sua recusa e rejeição. Na dor ou na alegria, na busca e no desejo, a posição correta diante de Deus e dos homens é ficar de pé, atentos e disponíveis. Estende a mão. Ele assim o fez, mas os fariseus, ao verem o milagre, fecharam-se ainda mais. Só ficará curado quem se abrir à palavra do Senhor. Mão estendida é a atitude que nos revela como filhos de Deus e irmãos dos homens. Por isso, estendo a mão para aceitar, como pobre, os dons de Deus. estendo a mão para dar e receber, estendo a mão para perdoar sempre e tudo. Não te deixes tomar do egoísmo que paralisa, do orgulho que mata. Perante o milagre, os fariseus encheram-se de fúria. Em resposta a um sinal que os interpela, os doutores da iniquidade tramaram contra o justo. Nisto resulta uma religiosidade formalista, vazia de amor, insensível ao sofrimento. Para os fariseus, era lícito ao sábado tirar um animal de um poço, mas não podiam curar um homem. Rigores e formalismos é inversão de valores. Libertemos o pensamento e o coração para compreender e amar. Senhor, estende a tua mão e liberta-me. Oremos Senhor Jesus, o ser humano é mesmo estranho. Como podem os fariseus ficar com raiva porque em dia de sábado fizeste o bem, curando a mão paralisada de um homem? Concede-nos, ó Mestre, sabedoria e abertura de coração para compreender teus ensinamentos e praticá-los. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou à piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.